Números capítulo 3, versículos de 1 a 51. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadabe, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Os filhos, Nadabe e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano, no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés, mande chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Disse também o Senhor a Moisés, eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas em lugar do primeiro filho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos. Serão meus, eu sou o Senhor. E o Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai. Conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima. Então Moisés os contou, conforme a ordem que receberá do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas, Libni e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. E estes são os nomes dos clãs meraritas, Mali e Muzi. Foram estes os líderes dos clãs levitas. A Gerson pertenciam os clãs dos Libnitas e dos Simeitas. Eram estes os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliazaf, filho de Lyell. Na tenda do encontro os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. A Coate pertenciam os clãs dos Anhamitas, dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Usielitas. Eram estes os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 8.600. Os coatitas tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Usiel. Tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, da cortina e de tudo o que estava relacionado com esse serviço. O principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha a responsabilidade de supervisionar os encarregados de cuidar do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas, eram estes os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiyu. Eles tinham que acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo o que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos. Tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executado. O número total de levitas contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 22.000. E o Senhor disse a Moisés, conte todos os primeiros filhos dos israelitas, do sexo masculino, de um mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor, e Moisés contou todos os primeiros filhos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O número total dos primeiros filhos do sexo masculino, de um mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi 22.273. Disse também o Senhor a Moisés, dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excedem um número de levitas, recolha 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas ele recolheu prata no peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que receberá do Senhor. Fim do capítulo 3 E aí E aí E aí Obrigado.